Música Fala meus recebidos, galera, mais um vídeo, galera, eu disse que eu voltaria e eu voltei Vai, o T-Hakek, Naruto Trap, que tá com a produção, com a participação do M.H.Rap e com a produção de 5 casos de beats Vamos lá, 3, 2, 1 e, like Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Eu sempre fui o renegado, sempre fui do contra, não sabendo o meu passado, não entendo as minhas escolhas, procurado Rang S, meu flow tá valendo, que é cheio da saliva, e já pede se a cura, rebore deste E hoje tô desfrutando, asco noite dançando, melhor saque comprando, o renega tá vingando E hoje ela olha pra mim, sou seu Radiante, grande, direto da briga, o dia O rolê para, quando eu vejo o pão de chegando Sabe quem é, é um dia que manda nessa vila É muito mais que Madara, mano, hoje não tem zé de sul Sozinho, acabou com toda a cicla de selo Entra a bagagem no Kenny, mas você nem chega perto E eu troquei mais de soito, e você nem tá pra zero Deixa o selo na mão, só invocando o trocão Ficou preso na ilusão, já perdeu e acha que não E se foda ou se enxurra, cheira, tá no cemitério E aviça pros topira, que é melhor ficar esperto Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém Jutsu do dólar de cem, este loco boy bem Mexeu com o Zutihagen, catam te mandar pra além Olhos que pretém, calhando quem jude, adivinha de quem Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém Jutsu do dólar de cem, este loco boy bem Mexeu com o Zutihagen, catam te mandar pra além Olhos que prebem, caiu no ganjo, adivinha de quem Seja lindado, esse é no bar, atropelo se for o adversário Tá muito fácil, vocês são fracos, olha meu rank, o seu é muito baixo Sabe que é massa, se não birraça, se faço selo, sua morte é fácil Se tá ligado, quem é mais bravo, foi o meu nome que eles falaram Eu ando, yeah, yeah, sobre a água, yeah, yeah Tô na vila, yeah, yeah, tô procurando essa conecte Tá no caminho, é só shuriken, ela só fala do meu pergaminho Perguntou desse meu ice na jam, é que sou ninja do nível saninho E por Hirashin, toca minha kunai dourada Hoje em bairro só quebrada Toma o posto do seu kage porque nóis é má Não fala nada, é melhor ficar galado Olha o xarinha na cara Esse é o preço, por cê me encarar É só genju, o peito sem ju Tá ligado, mano, que ainda sou ambu É só catum, falo pra tu Terrezendo ice na outra vida, raconte Chama de intu, quero biju Já se leia aquele que tem aura azul Não é nada fácil, gasta cinco minutos Fazendo cima, saiu, tô tipo zabuncho É um monte mesmo, pique espadachim Chidori nagashi dentro da carinha Baby, eu te prometo, eu vou te dar carinha Vem pra equipe, tá cá que eu taco tudinho Te vencendo, eu tô te vencendo Olha o barulho do seu É um mini mega menos Você tá vivendo, tá se corroendo Tô deixando a vida em desespero Então pode vir, vem Contra nós não tem ninguém Juntos com dólar de cem Viste look com o boy bem Mexe um conzo de hackem Cantão que manda pra lei Olha os que prefeito Tá viando quem juta, adivinha de quem Tô deixando a vida em desespero Tchau